Esta é a primeira corrida. Na segunda estava presente o grande favorito, Arnaldo Abrantes. O Sportingista fez juros à sua fama e ganhou com 6 segundos e 83 centésimos, aproximando uma vez mais um mínimo para os campeonatos da Europa. E a salto de nascimento do Joma foi segundo com 6,90.